Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esta peça aqui, ó. O nosso conjunto Florença. Olha só que lindo que é esse vestido, essa blusinha. Olha só, gente, que maravilha de peça. Nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Mas antes eu gostaria de pedir pra você, que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook e eu tenho o meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! E aí, meu povo? Vamos começar a fazer o nosso conjunto Florença agora. É uma peça maravilhosa, veste muito bem. Agora, pro inverno, é uma boa pedida. Vamos lá? É o conjunto porque ele tem uma blusinha e o vestidinho, né? O vestidinho é em forma de jardineirinha, né? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça. Você vai precisar de botãozinho Rita, tá? Você vai precisar de botãozinho Rita. Vai precisar de malha canelada, tá? Pra blusinha. E malha tweed, tá? Tweed. Eu tô usando um tweed bem levinho aqui, não tô usando a lã tweed, eu tô usando a malha tweed, tá? A lã tweed, ela é mais encorpada. E aqui eu tô usando a malha tweed porque ela é mais fininha, né? Ó, ela é mais fininha, tá bom? Então, bora fazer a nossa peça. Você vai precisar de botãozinho Rita, como eu já falei, canelado, malha tweed e os nossos moldes, tá? O molde da blusinha, vamos começar por ela, tá? Esse molde que você vai cortar uma vez é a nossa gola, manga duas vezes, tá? Frente uma vez dobrado e costa uma vez dobrado, tá? Para a blusinha é isso. Para o nosso vestido, né? Costas, molde dois, duas vezes, tá? Frente, quatro vezes, tá? Costas, molde um, duas vezes. Cos, duas vezes. Babado, uma vez dobrada ou duas vezes, tá? E aqui eu corto uma vez porque daí eu coloco franzinho os dois, não, e depois eu só meço metade e metade e corto, tá? Mas aqui no molde tá duas vezes, tá? Esse é pro babado. Alça quatro vezes e a saia uma vez dobrada, tá bom? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça. É rapidinho, vem comigo, vamos lá. Essa peça é muito boa agora para o nosso inverno, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com a blusinha, que é mais rápido, né? Manga aqui. Vamos pegar as nossas mangas. Lembrando que as nossas mangas tem frente e costa, tá, gente? Preste atenção nisso. Vamos fazer a bainha das nossas mangas, tá? Aqui. Aqui. Nossa blusinha, eu coloquei o nome de caixa réu, porque aqui no sul a gente chama essas blusinhas de gola alta de caixa réu, tá? Então, aqui as nossas mangas tá pronta. Vamos pegar a nossa gola. Passar uma costura aqui, tá? Passamos uma costura aqui, ó. A gente vai juntar aqui, costura por costura e virar assim, ó, pra depois a gente pregar, tá? Reserva. Vamos pegar agora a nossa frente e as nossas costas. E vamos pegar os ombros, tá? Vamos pegar os ombros, tá? Aqui e aqui. Ok? Ok? Se você quiser colocar na overlock, né? Fazer essa peça aqui na overlock, você pode fazer, tá? Se você quiser fazer essa peça na overlock, você pode fazer, tá? Aqui a costura da nossa gola vai na costura do ombro aqui, tá? E a gente vai pregar a nossa gola. Ó, colocamos ali e agora acertamos bem aqui, né? Pra ficar conforme aqui, não ficar puxado mais de um lado, mais do outro. E a gente prega. Como eu disse, quiser fazer na overlock aqui, você pode fazer. Não quer fazer na overlock, você pode rebater essa costura aqui, né? Ou passar a zigue-zague, não tem overlock, passa a zigue-zague. É o rebate a costura. Toma a costura, né? Coloca a costura pra cá e passa uma reta aqui. Vai dar um acabamento melhor pra tua peça. E ela vai ficar mais forte, né? Vai dar um acabamento melhor pra tua peça e ela vai ficar mais forte. Agora, vamos pregar as nossas mangas, tá? Parte mais cavada, frente. Menos cavada, costa, tá? Menos cavada, costa. Aqui. Manga a gente vai pegar aqui. E vamos acertar a outra ponta aqui, na frente. E vamos ir acertando aqui, ó. Ok? E agora, depois de... Se você quiser alfinetar, pode alfinetar, né? Isso vai te dar mais segurança. E agora, a gente prega. Mesma coisa, se você quiser ir na overlock, você vai na overlock, né? Passa na overlock ou na zigue-zague. Ou, rebate essa costura aqui, tá? E vamos pregar o outro lado, a outra manga, né? Como já disse, frente mais cavada, costa menos cavada, tá? E vamos lá. E vamos lá. Mesma coisa, vamos rebater, né? Tombar essa costura, né? Vamos tombar essa costura aqui. E passar uma reta aqui, pra ficar mais forte. Caso você tenha overlock, não é necessário, tá? Ou zigue-zague, né? Pronto. Pronto. Agora, vamos fechar o lado aqui, né? Costura com costura aqui. E vamos fechar o nosso lado aqui. Mesma coisa, a gente vai fazer aqui, tá? Vamos... Vamos... Tomar essa costura aqui. Caso você não tenha overlock, nem zigue-zague. Se você tem zigue-zague. Se você tem zigue-zague, você pode fazer na zigue-zague. Mas, você... A maioria das meninas tem... Algumas meninas que não tem nem overlock, nem zigue-zague, né? Por isso que eu tô ensinando a fazer esse tipo de costura. Aí, você tomba a costura ali que você fez... E passa outra em cima. Tua peça vai ficar mais forte. E... Teu acabamento vai ficar melhor. Tá? Ok? Agora, a gente vai... Fazer a bainha da nossa peça pra gente fechar o outro lado, tá? Vamos fazer a bainha aqui, ó. Tá? Ok? Ah, mas posso passar um viés aí, Sheila? Pode. Se você quiser passar um viés aqui. Ou na manga, né? Ao invés de fazer bainha, você pode ficar fazendo isso, tá? Fizemos a bainha aqui. E vamos fechar o outro lado aqui, tá? Ó, costura com costura aqui. Mesma coisa aqui, tá, gente? Vamos tombar essa costura aqui, tá? E aqui, a nossa blusinha, que eu chamo de caixa réu. Caixa réu, né? Aqui no suco. Nossa blusinha tá pronta. Ó. Ficou assim, tá? Agora, vamos fazer o nosso vestido. A blusinha pronta, reserva, né? Cortar os fios, reserva. Vamos fazer o nosso vestido, tá? Bora lá. Então, vamos começar com a saia, tá? Vamos pegar a nossa saia aqui. Fazer a bainha da nossa saia, ok? Ok. Ok. Vamos lá. Bainha da saia pronta, vamos franzir a nossa saia, tá? Só primeira costura a gente dá o arremate, depois a gente deixa solto, tá? Aqui a gente não arremata, e puxa a linha de baixo, para franzir. E aí E aí E aí E aí Ficou assim, reserva. Vamos pegar o nosso babado, é esse aqui. E vamos franzir também, tá? Ó, como eu disse, eu corto uma vez só, mas vocês podem cortar duas vezes. O que eu faço depois que eu deixo ele franzido, né? Aí eu vejo o tamanho que eu quero ali e corto no meio, tá? Então, mesma coisa aqui, tá? Você vai Dá o retrocesso só no início, né? Vocês estão vendo que eu tô dobrando aqui no meio, né? Aqui você não dá o retrocesso. Aqui você tira E vai franzindo. Tá? Franzidos uniforme assim, tá? Que fique bem bom, né? Nem muito franzido de um lado, nem muito franzido do outro. Que fique uniforme, que fique assim, ó. Aqui já temos o franzido com as duas, dois babados. Reserva. Vamos pegar as nossas costas dois aqui, tá? Essa parte aqui é a parte que vai pra cintura, tá? A parte menor aqui é a parte que vai pra cintura. Aqui é o nosso peito. Então, a gente vai passar uma costura aqui, ok? Viramos, tá? E já prescontamos aqui o nosso peito aqui. Tá? Reserva. Vamos pegar as nossas costas dois. Nós queremos que o nosso peito, ele fique aqui, ok? Que ele fique assim, tá? Antes, nós vamos fregar o nosso babado aqui. Assim, ó. Aqui. Ok? Bora lá. Ok? Ok? E aí? Aqui. Aqui. 兒. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto